Olá, estou chegando pessoal, bom dia Olha, e olha Só perguntou o que é essa tatuagem que eu tenho no braço Que é o símbolo do Mato Cúbio Está vendo? Vamos lá, vamos ver se está tudo funcionando, se está me ouvindo Vou dar um rolê aqui Bom dia pessoal, vamos chegando Pega um banco Hoje o dia vai ser bonito aqui na rádio Nossa live Sente-se Vamos lá Ah, entrou, beleza Bom dia, irmãos e irmãs do Brasil e do mundo Aqui quem fala é o Gringo, locutora da Faliçoso de Rádio A Rádio dos Motociclistas Hoje é todo uma ótima quinta-feira Começamos bem, olha Está chegando o final de semana Bastante frio aqui no sul Estou acima que eu tenho aquecedor aqui em casa, certo? E hoje é um dia especial, especial mesmo Me pediram ontem, assim ó Um monte de gente perguntando, pedindo assim Olha, vamos lá, tem que fazer isso, cara Então hoje pessoal, hoje É o dia da Harley Davidson aqui na Alvorada Estradeira Isso mesmo Hoje nós só vamos falar de Harley hoje Mais nada Eu vou falar da empresa, eu vou falar da moto Uma dica de moto também Mas antes aqui vamos a nossa tradicional Leitura da previsão do tempo Vamos lá, rapidinho Hoje é dia 20 de agosto Nós estamos em Santa Maria Rio do Sul Quem fala aqui é o gringo Vamos lá Santa Maria então hoje Vai amanhecer com mínimo de 4 graus Eu acho que dando a moto é um pouquinho menos, né pessoal? Pessoal que está pegando aí, acordando Bem cedo, indo para o trabalho Hoje é o dia Da Harley Davidson Aqui na Alvorada Estradeira Mínimo em Santa Maria então de 4 graus E a máxima de 11, então vai ser um dia frio Dia de sol congeado ao amanhecer E as nuvens aumentam ao decorrer da tarde, tá? Nas regiões brasileiras, como é que vai ser o dia hoje? No sul, queda da temperatura Ah, começamos, é, foi fixo da rádio Aqui sempre ligado na rádio, tá? Então região sul, queda da acentuada temperatura E chance de neve no Rio do Sul, tá? Geadas generalizadas Podem ocorrer já na madrugada de quinta-feira Né, hoje, agora de madrugada Na fronteira oeste do Rio do Sul E forte chuva no norte do Paraná, tá? Na região sudeste Alerta de chuva forte e volumosa Na região do Rio de Janeiro Perigo de tempestade em São Paulo Olha só pra São Paulo aí, Rio de Janeiro, tá? Ventos fortes no litoral do Espírito Santo Tá? Região centro-oeste Chuva forte no sul do Mato Grosso do Sul Tá? Área instável nas demais áreas Nordeste, vento forte Em todo o litoral nordeste, tá? Vai ser clima... Vai ter um dia de sol bonito Só que vai ter muito vento Então o pessoal que tá indo no litoral aí Tomem cuidado Pelo vento lateral pra derrubar da moto E na região norte, tá? Chuva na ilha de Marajó No Pará Na região do Amapá E na região de Roraima Então seria a previsão do tempo Para o dia de hoje Nas regiões brasileiras Um abraço aí pra Jane Fraga De Charqueadas e Rio Grande do Sul Seja bem-vinda, menina Bom dia Um ótimo dia a todos que estão ouvindo Vamos ver aqui quem tá presente Vamos dar um oi pra todo mundo Então a Jane Fraga Tá? O Cavalo de Aço O Abder Dutra Nosso vice-presidente do Motoclube E o Silas Dornelis Lá de Torres Tá? Um forte abraço a todos vocês Vamos aqui, ó Ó, aqui a musiquinha do Narcos, ó Castilho da Torre de Ossóio É clássica a abertura do Narcos O que foi hoje na história? O que aconteceu? O que são os aniversariantes do dia de hoje, tá? Então é o seguinte Dia 20 de agosto de 1779 Tá? Nascia Frei Caneca Religioso e revolucionário brasileiro Tá? Ele participou da Confederação do Equador Que foi a única revolta do primeiro reinado Ó, dica aí de vestibular Tá? Eu dava aula disso aí Tá? No reinado Dom Pedro I Teve uma revolta, tá? Em Pernambuco Pela maçonaria Chamada Confederação do Equador Que participou do Frei Caneca Certo? Depois aqui Na mesma data de hoje Em 1827 Tá? Nascia o Joseph Strauss Tá? O irmão dele É que fez aquela música Tananana Tantan Tantan O irmão desse aqui É o Jonah O Johan Strauss Que é o Joseph O Joseph nascia hoje Tá? Em 1827 O Johan Strauss Que fez a música da Lube Azul Que é a valsa bem conhecida aí Tá? Em 1971 Nascia o Don King O empresário do Mike Tyson Tá? Em 1946 Em 1946 Nascia Joy Miller Ator e diretor brasileiro Tá? E em... Ah, isso aqui é importante Quem gosta do Led Zeppelin Ó Hoje Em 1948 Nascia Robert Plant Hoje é aniversário do Robert Plant Fora de série Essa notícia Feliz Aniversário do Robert Plant É o vocalista do Do Led Zeppelin Tá? Acontecimentos do dia de hoje São pouquinhos aqui Ó Em 20 de agosto De 1858 Charles Darwin Publicava O livro Seleção Natural Né? Sobre a teoria Da evolução das espécies Certo? Então hoje Era a publicação Do livro Do Charles Darwin Tá? Também hoje Em 1960 Era a independência De Senegal Olha aí Pessoal de Senegal A sua independência É marcada No dia de hoje Festejada No dia de hoje Também no dia de hoje Em 1975 A sonda Viking Programa Viking Né? Era lançada Em direção a Marte E depois Em 77 A Voyager Voyager 2 Era lançada Em direção Aos quatro principais Gigantes do sistema solar Júpiter Saturno Urano E Netuno Tá? Esses foram os acontecimentos No dia de hoje Na história Feriados Em datas cívicas Aqui ó Várias cidades Estão de aniversário Hoje Vamos dar um abraço Para as seguintes Cidades No Brasil Assis Chateaubriand No Paraná Catalão Em Goiás Tambaú Em São Paulo Santo Antônio Da Platina No Paraná São Bernardo Do Campo Em São Paulo Olha aí São Bernardo Do Campo Profundadas E hoje E hoje também É dia do Maçom Pessoal da Maçonaria Do Board do Asfalto Um forte abraço Não esquecemos de vocês Hoje é o dia do Maçom Então todos os motociclistas São maçons aí Um forte abraço A todos A gente saúda aí Essa galera que é grande Não é pouca gente Não No outro encontro Seguindo tem um maçom aí Um forte abraço Meu pai foi maçom também Um forte abraço A todo o pessoal Da maçonaria É um dia de vocês hoje Pessoal Vamos lá O que interessa Hoje é dia da Harley Davidson Ontem eu tava no Instagram E tava no Twitter Um monte de gente Pá Marcos Fala da Harley Tá enrolando um monte Você fala de motinho Pá Fala da Darcy Me xingaram Que eu falei da Darcy Cara Cada um na sua Mas eu não tenho problema Aí atendendo inúmeros pedidos Eu vou fazer um troço De fundamento Já que é Harley Davidson Eu vou falar da história Vou falar primeiro da moto Que eu vou trazer aqui pra vocês Pessoal que tá começando Que vai começar a ingressar No motor Que quer pegar uma Harley De primeiro Eu vou trazer Na minha opinião Uma que eu É assim ó O básico do básico Mas assim ó Pra não ter problema na estrada Pra ter uma autonomia boa Já vamos falar dela Tá E depois vamos falar Da história da Harley E eu tenho uma surpresa No final Fica aí Aguarda que tem uma Baixa de surpresa pra vocês Que vocês não esperaram Tá No site da rádio Sobre a Harley Davidson Vamos lá Eu trago aqui pra vocês Hoje pessoal A Harley Davidson Fat Boy 1690 cilindradas Tá Do ano de 2020 Argentino é Néstor Seja bem-vindo Seja bem-vindo meu jovem Tá Tá chegando aí Argentino Dá um forte abraço Tá Pessoal que tá chegando Se manifeste aí Vique aí Pode ver seu bom dia Sua opinião sobre a Harley O que é que tem Harley? Gostei de saber O que é que tá me ouvindo Que tem Harley? Coloca nos seus comentários Você vai botar a fotinha Da Harley Vamos botar aí Nos comentários No Facebook Pessoal que tá no Youtube Também pode botar Nos comentários Né Embaixo aqui do Youtube Né Deixe seu like Se inscreva no canal E deixe sua opinião Uma foto da sua Harley Davidson Se você tiver Tá Hoje é o dia da Harley Davidson Vamos lá Falando da moto Então Fat Boy É 1690 cilindradas De 2020 Essa moto que eu vou falar É zero Tá Está sendo a fábrica agora Que tá em linha ainda Tá Bom Por que que eu escolhi Essa moto Tá Ah mas Por que tu não fala Da 883 A 883 Cara É uma moto Fora de sério Não vou dizer que não Mas eu acho O tanque dela Muito pequeno Tá A galera Quer pegar Quer pegar a estrada E curtir assim Viajar bastante Né É que a Fat Boy Tem uma autonomia maior Que a 883 Tá Não que eu tenha Eu adoro a 883 Se eu tivesse Qualquer Harley é boa Cara Não tem Harley ruim Né Mas Eu teria uma 883 Com certeza Mas eu trouxe essa aqui Porque a autonomia dela é maior Tô avisando aquele pessoal Que vai começar a andar de moto Tá Tá recém começando Que vai comprar uma moto de fundamento Pra pegar a estrada mesmo Tá nem aí O perfil é esse Que eu tô falando aqui Certo Vou falar aqui As instruções que tem Do fabricante da Harley Traduzindo Traduzindo Do inglês Harley Davidson Fat Boy É uma bicicleta de cruzeiro Ó Tá falando Softway Com duas rodas de disco Fundidas sólidas Desenhadas por Willie G. Davidson E Luis Nex Ah Da Harley Um dos engenheiros Construiu O protótipo Da Fat Boy Em Milwaukee Tá Nos idos de 1988 89 Então é um modelo antigo Já né Consolidado Ó Vamos ver quem chegou aqui Então Jaune 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 É aí Jaune Tu aí Seja bem-vindo Vamos lá então Aqui é a ficha teca da moto Tá certo Ó Preço dela Facada A vista Tá pessoal É 65.400 Tá Cilindrada 1.690 Cilindradas Motor Twin Cam Tá De 103B Certo Capacidade do tanque combustível É É 18,9 Mas é com a reserva Da 19 litros Tá Traduzindo assim Essa moto tem 19 litros Autonomia Que é importante 300 km Com tanque cheio O que é uma boa Para uma Harley O que é o seguinte Não adianta ter uma moto Com motor grande Pessoal E um tanque pequeno Aí tu vai a 100 km Vai 200 km Com essa moto Tá Vai ter que estar sempre abastecendo É isso que eu estou falando Por isso que eu escondei essa moto aqui Tu passa 200 km Tu pode ir tranquilo assim E tem uma reserva Para mais 100 km Né Depois Então 300 km É a autonomia dela Sistema de partida É elétrica Não tem pedal Certo E a distância dos eixos É 163 cm Tá É o seguinte Pessoal Então É o Essa moto que eu estou falando Já vou deixar aqui embaixo Após a foto dela É a moto Que vocês já viram ela É aquela moto Do Schwarzenegger Do filme Exterminador Futuro 2 Tá Aquela moto Que ele pula Ele faz um orto Com aquela moto A Fatboy É a moto dele No filme Que é uma Fatboy De 92 Esse modelo Foi criado Em 89 Né E o filme Do Sistema de partida Futuro É de 92 Então Era uma moto Relativamente nova Para a época A Harley Davidson Deu várias A Harley Davidson Para fazer no filme Para fazer os efeitos Especiais lá Certo A vantagem dela É uma moto Vai Ela faz barulho Barulho tradicional Da Harley Que é patenteado Né Sabia que o barulho Da Harley É patenteado É patenteado Não pode ter um motor Fazer um barulho igual Tá Até isso Foi patenteado Certo E esquenta muito Esquenta A 883 Também vai esquentar Também Porém Essa moto aqui A vantagem dela O tanque dela Tá São 19 litros Então autonomia De 30 km 300 km Certo A 883 Se não me engano O pessoal que tem Harley Pode deixar nos comentários Ela vai menos que isso É uns 200 250 no máximo Né É um motor grande Com um tanque grande Então pra quem tá começando na Na vida E é uma moto bonita Vocês vão ver Depois a foto Que eu vou deixar pra vocês aí É uma moto excelente Tá Se eu fosse começar com o Harley E tivesse grana Tivesse aí Seus Seiscento Sessenta e cinco Mil e quatrocentos Na mão Eu comprava essa Tá É muito bonita a moto Certo Então fica aí pra vocês A dica Começar com a Harley Começa com a Fatboy Tá Mil seiscentos e noventa Cilindradas Tá Bom Agora vamos passar Pro outro assunto Que é a história Da Harley Davidson Onde é que surge A Harley Davidson Por que que surge Quem é o O nome já tá dizendo tudo São duas famílias Dois amigos O Harley e o Davidson O Bill Harley E o Arthur Davidson Tá Que começaram tudo Eram dois malucos Tinha um terminal Ensino médio Tava de bobeira Em Milwaukee Né Aí foram Pescavam Sempre de bicicleta Pra cima e pra baixo De bicicleta Os dois tinham bicicletas O Billy O Bill Harley Ele era um cara Mais Interpretido Era mais quieto Era mais nerd Era mais focado Em cálculo E desenhos E o Arthur Era um cara da venda O cara Era um lutagônico Os caras não eram Um diferente do outro E o O DC botava o Harley Em encrenca Com certeza Aí um dia Entraram num show De Um show De um teatro Que tinha na cidade Milwaukee E entraram de furo Isso vai aparecer Depois num documentário Que eu vou mostrar Pra vocês Aí eles chegaram Entraram E aí foram ver Uma mulher se apresentar Uma artista Tá Essa artista O que aconteceu com ela Ela entrou no palco Com uma moto E aí Deu um choque Aí o O Billy O Bill Harley O Billy Harley Ele falou assim Cara vamos fazer isso aí Vamos produzir moto Aí o O O Davidson Trabalhava numa Na época Trabalhava numa Uma fundição E roubava a peça Pros dois montarem as motos Aí Na casa da mãe De um deles Na garagem Eles começaram A fazer esses projetos O José O José Correio Forte abraço Ele tá chegando aí Vamos ver O que que tá chegando Aqui também Vamos ver Roquita Bem-vindo Bem-venido Roquita Certo Então é o seguinte O O O Billy Harley Então e o Arthur Davidson Começaram a fazer Experiência com motores E a gasolina No porão da casa Da mãe De um deles E explodiu Começou a ter Muita sujeira Olhos Paleta por tudo Aí o avô De um deles Que era carpinteiro Fez um O Galpão De madeira Parece que começaram Fazendo esses testes aí Aí eles tiveram a ideia De fazer uma moto Né Gasolina E aí não tinha muito Muito tato Pra coisa né Aí eles conseguiam Vender Venderam Venderam Três motos O terceiro moto Que eles venderam Foi pro cara de Chicago Que aparece no comentário Que eu vou mostrar pra vocês depois Esse cara de Chicago Falou assim pra eles Conseguem me fabricar mil Dessas motos E o cara tinha Tinha uma na época Aqueles Aqueles grandes Lojas Que vendiam de tudo Desde roupa Comida Até moto Vendia Né O cara tinha uma rede Esse terceiro cara Que eles venderam a moto O cara era cheio do pila E fala assim pra eles Olha eu preciso de mil motos Pra botar na minha rede E eles não tinham estrutura Eles tinham um galpão De fundo e quintal Aí o irmão Do Davidson Ele trabalhava na ferrovia E tinham um casamento Aí De um primo deles Esse cara veio Ele era de outra cidade Né Ele vai ser depois Um importante Na Rally Davidson E aí o que acontece Eles Sabotaram o carro do cara Pro cara ficar mais dias E aí convenceram ele A sair da ferrovia E trabalhar pra eles Na fábrica E tinha um outro amigo O irmão Do Arthur Davison O Arthur Davison Era brigão Era O cara Tinha a fazer Era falido O cara Era zoado O cara Chamaram o cara também Pra investir O cara tinha uma grana Sobrando E ele investe Daí Ele vai ser O primeiro Vai também ser o presidente Da Rally Davidson Olha só que loucura E também vai ser O principal piloto De corrida Da Rally Tá Ó o Lucas aí chegando Tonela Seja bem vindo Lucas Tudo bem Então é o seguinte A Rally Davidson Surge de quatro pessoas Tá O Billy O Billy Harry Que era o projetista O Arthur Davison Que era o cara Do comércio O irmão Do 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 Davison Que era o cara Da ferrovia E um brigão Do Harry Tá Que era o O valentão Era o O documentário Que eu vou mandar pra vocês Vocês vão ver Tá Então é o seguinte Esses quatro aí Tu tem Um brigão Um nerd Um falador E um cara Que trabalhava mesmo Que era o cara Da ferrovia Então esses quatro Vão fundar A Rally Davidson Dá a entender Que parece um Motoclube Que criou uma moto Se tu for ver Eles passavam Todos eles No seu tempo vago Eles passavam Andando de moto Eles iam pescar E onde é moto Tudo com moto Tudo envolvia moto Aí quando tinha Eles criaram a fábrica O que tinha experiência Com a ferrovia Começou a montar Ali de montagem Ele sabia Como se portar Então um cuidava Do piso Da fábrica Outro era do projeto Outro era das vendas E o outro cara Era do Da gerenciamento Ele tinha a visão De empresarial Que ele tinha gerenciado Uma fazenda Certo E tinha muito dinheiro Eles tinham um tio do mel Um tio que Eles uma hora Se apertaram De dinheiro Lá no início Ó Lucas Seja bem vindo Tá Bom dia Obrigado Lucas Bom dia pra ti também Então eles tinham Tavam apertado De dinheiro Uma época ali Eles tinham botado Tudo o dinheiro Num pote Tá E não tinham botado No banco E a empregada Deslevou o dinheiro Deles Aí o que fazer Eles tinham um tio do mel Que era um solteirão Ele tinha um apiário E tinha muito dinheiro Sobrando no banco Aí eles deram uma moto Pro velho Se apaixonou E deu toda a grana Que ele tinha Pros quatro amigos Ali Irmãos e amigos Fazerem a Harley É a Harley Começou a crescer No documentário Que eu vou mostrar Pra vocês depois A India Já existia O pessoal gosta De India Também A Harley E a India Sempre se bateram De frente Em vários momentos Da história Entre seus dirigentes Certo Na época Pra promover as motos Tinha que participar De corridas E a Harley Tava chegando A recém E ele montou Uma equipe Da Harley Pra competir Pra pegar nome Os jornais Na época Divulgavam Essas corridas E tudo mais Pra ver qual era a melhor O motor mais potente E se refletiam Nas vidas depois A Harley Começou a despontar Porque ela não levava Peças sobressalentes Não quebrava as motos E sempre vencia E a equipe Da Harley Tinha um apelido Chamado Rock Que é porco em inglês Eles tinham um leitãozinho Que era o O mascote Da Da empresa Eles ganhavam A competição E o leitãozinho Escorriu com o leitão Pela pista Na frente do público Isso dava um zoê Enorme Tanto que depois Vai ter um As Harley Você apelida de rocks Tá De porcos Tá No filme Motoqueiro Selvagens Pode ver a jaqueta deles Tá Rock Wheels Porcos Selvagens A tradução Para o português Do filme Não apareceu isso Né Porque o pessoal Até explicar O que é uma rock Tá O pessoal da Harley Davidson Que está me ouvindo Sabe do que eu estou falando Certo Tá Está chegando Lucas Antonello Deixa eu ver O que está chegando Marcos Jardim O Peixe Abino E o Pássaro Baiano Ei Pássaro Baiano Seja bem-vindo Deixa os comentários E vocês estão chegando Então A Harley Davidson Chegou na época Da Segunda Guerra Da Da Segunda Guerra Mundial Né A Primeira e Segunda Guerra Mundial A Harley Davidson Vai participar Lançando projetos Para Para o Exército Certo Sempre brigando Sempre brigando Com a Índia Tem um momento Com a Índia Com a Harley Que é importante Que é o seguinte Na época As fábricas De motos Usavam a mesma peça Para todas Só que a maioria Das peças da Harley Não eram patenteadas Pela Harley Né Eram algumas empresas Que competiam Com a Harley Davidson Tinha patenteado Né Ou fizeram a patente Depois Que a Harley Já estava produzindo Se deram conta disso Mas tem um comentário Que eu vou deixar Para vocês Depois Um link A Índia O dono da Índia Vai na loja da Harley Desse cara de Chicago E fala assim Eu quero um modelo De cada um Eu vou levar para a fábrica Pagou a vista E aí o cara Da Chicago Se ligou Ligou para os Rale Ó cara Teve aqui o dono da Índia Comprou um modelo De cada um de vocês E vai acontecer coisa aí Ah não deu outra Aí o cara pegou Ó Bom Chegou na fábrica O cara da Índia Né Desmonto essas motos Da Harley E veja que peças Que eles tem aí Que é nossa Que é patenteada por nós Ah Aí eles acharam Muitas peças Que a Harley usava Que não era patenteada Por ela Então tá beleza Aí ele botou As advogadas em cima Da Harley Davidson Que a Harley Davidson Tinha que pagar royals Tinha que mudar tudo Né Aí o O Bill Davidson Billy Davidson Né Bill Harley Desculpa Bill Harley Falou assim Não se preocupe Eu tenho um projeto novo Que não tem nada a ver Com essas peças aí Que é a Harley Custom Que a gente vê hoje Né Até então Eram bicicletas com motor Eram motos bem precárias mesmo Né A custom que a gente vê hoje Vem do Bill Harley Tá Por causa dessa história da Índia Que ele pegar as peças Ia quebrar a Harley Davidson No meio Né O que que eles fizeram Montaram uma moto do zero Pessoal Tá A moto custom Tá É uma resposta da Harley Davidson A Índia Tá Tanto que a Índia começou depois A imitar O tanque Em forma de gota Né A moto custom Que a gente vê hoje Nasce disso aí Tá Sendo reduzidas lá de mil Um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial Tá Inventaram uma moto do zero Essa moto Foi a última moto Feita pelos quatro amigos Irmãos né Os Harley Davidson Bateu o recorde de velocidade Da época Se não me engano Chegou a 190 km por hora Tá É uma moto bem potente Em retas né Que era uma moto comum Que batia recorde de velocidade Tá E até hoje E daí As outras Começou a ter muita Procura No período pós-guerra Entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial Que todas as outras empresas Começaram a imitar O modelo da Da Harley A Harley também passou por dois momentos difíceis Só tô passando pelo terceiro agora Quais foram os momentos difíceis Em termos de empresa Na Na Depois da crise de 29 ali Houve uma recessão Tá E a Harley Davidson Quase quebrou A Ford quase pegou a Harley Davidson Quase comprou a Harley Davidson Mas o que aconteceu Os japoneses na época Do pós-guerra ali A crise de 29 ali Eles venderam patentes E peças Pros japoneses Tá Pra indústria japonesa Era a Harley Davidson Mas era uma outra empresa Que não me lembro o nome É Sunil Sunil Tinha na época Que salvou eles da falência Tá Isso No período entre guerras Depois Nos anos 80 Uma grande corporação Comprou a Harley Davidson Então o pessoal que tem Harley Sabe que as motos dos anos 80 As piores Harley que tem É dos anos 80 Por quê? Uma empresa que trabalhava Com jet ski Trabalhava com Com lanchas Comprou a Harley Porque a Harley Tava quase falindo Comprou a Harley E demitiu As pessoas que são descendentes Dos Harley E dos Davidson Botou as pessoas Que não tinham nada a ver O que aconteceu As motos começaram a vazar Óleo Tanto que até hoje As Harley que são antigas Dos anos 80 O pessoal não quer É ou não é? O pessoal que tem Harley Me corrija se estiver errado Tá Então quebrou A Harley Davidson Dos anos 80 Quase E aí a empresa Essa que comprou A corporação Que comprou A Harley Davidson Falou assim ó Vão vender ela de volta Para os donos antigos Que tá dando prejuízo O pessoal não tava comprando Harley Tava vazando Né? Não tinha aquela Aquela qualidade Da Harley Davidson mais Daí eles Olha Chegaram pro Harley Pros days Falaram assim Vocês querem comprar A empresa de volta? Aí queremos Aí juntaram o grano Nos bancos E compraram A empresa de volta Aí fizeram um emblema gigante O pessoal já deve ter visto aí Uma águia voando Assim né? E aparece assim ó Harley Davidson De volta ao seu ninho Porque as águias Voam sozinhas Tá Ou seja Não tem nada a ver Com corporações Certo? Então isso foi nos anos 80 Nos anos de agora 2020 Até pouco tempo atrás Eu tava falando aí Da Uma moto Que é a nova Harley Né? A Harley Tá passando Uma dificuldade De novo Tá? Porque é a questão Da pandemia Ela vai diminuir 30% Se os modelos Vão sair de linha Tá? Isso foi anunciado já E Tá tendo parcerias Com empresas chinesas Tá? No caso Três empresas chinesas aí Pra peças e motores Então seja A Harley tá passando Uma dificuldade de novo Esperamos aí Que a Harley sobreviva Né? Essa pandemia Assim como todas As empresas do mundo Né? Nós também A gente fica na torcida aí Pensando positivo Tá? Isso foi uma breve história Da Harley Davidson Pessoal É o seguinte Tem mais Eu podia ficar falando Aqui o dia inteiro O que que eu fiz? Eu sou um cara Bacana com você Certo? Tá? É o seguinte Já tem um sistema Não sei pra quem Tá chegando agora Tu pode chegar No site da rádio E assistir todas as temporadas De Sansa Fenarca Tá? Então gratuitamente Pode baixar E assistir online Olha só que legal Tá em casa Prodemia Chega de sempre Não é um Sansa Fenarca Não paga nada Por isso pessoal É só entrar no site E assistir Só isso Tá? Outra coisa Tem outra série Chamada Bike Wars Tu pode assistir gratuitamente Também no site Entrou no site da rádio Fica passando umas imagens Aí tu clica ali Se tiver Bike Wars Se tiver Sansa Fenarca Ó Olha a musiquinha Que tá dando aqui Inconveniente até Tá? Vai ter a questão Do Sansa Fenarca E Nesse dia De hoje Eu vou botar o documentário Da Discovery Channel Tem três capítulos Falando da história da Harley Davidson Olha só que bacana Tá? Também de graça Eu vou deixar aqui no Facebook Pessoal tá vendo na live aí O link pra tu assistir Os três Os três episódios Da história da Harley No Discovery Deu Bem bacana É bacana Um dos atores É conhecido É Dois atores conhecidos O presidente da Harley É aquele rapaz Do Game of Thrones Lembra que tinha um A mulher que montava Nos dragões Ela teve um namorado Tinha uma espada Em forma de Meia lua Tá? Eu não me lembro o nome Do personagem Na série do Game of Thrones Mas o ator Que faz o O presidente da Harley Davidson No documentário Ele é Esse cara Do Game of Thrones E o vilão Digamos assim Que é o dirigente da Índia É o ator Do Que foi o vilão Do Do filme Do Aquele Como é que chama Missão Impossível Lembra aquele Que o cara Ejetava Um veneno Um vírus Na mulher Lá Ele queria Ele tinha também A cura Do próprio vírus No filme do Tom Cruise Se não me engano Ele é o vilão Do filme do Tom Cruise É o presidente da Índia Bem de coisa de vilão E herói É bem legal Que ele aparece Nas corridas Como é que surgiu a Harley Tudo isso que eu falei Aparece ali É de graça Tá no site da rádio Tá Então a rádio O pessoal que tá em casa Não tava muito viajando Por causa da pandemia E tal Assiste Aproveita Agora tá chegando No final de semana Assiste o documentário Cada episódio é uma hora São três horas De documentário Sobre a Harley deles Bastante informação Pra quem tá aqui entrando No mundo do motocicleto Que quer aprender A história da Harley Tá ali O documentário Vou deixar aqui embaixo Na descrição Pra quem tá na live Do Facebook Pra quem tá me assistindo No Youtube Vou deixar aqui embaixo também Tá na parte Da se inscrever E tudo mais Outra coisa pessoal Só que tá chegando também A gente tem O site da rádio Pode escutar música Pode assistir filme Tá Pode deixar lá sua opinião Aqui todo dia Na live Aqui no Alvorada Estradeira Eu trago uma moto nova Só que tá chegando agora Quer assistir uma Um Ah eu quero que eu fale Sobre tal moto Bota nos comentários aí Que eu vou falar Hoje é da Harley Porque o pessoal Me encheu o saco Que gosta da Harley dele Claro que fala da Harley Fala da Harley Beleza Hoje eu só fui pela Harley E consegui um documentário Da Harley pra vocês Três horas Do documentário da Harley Da Discovery Tá gratuitamente Pra tu assistir aqui embaixo No link que eu vou deixar Após o encerramento Dessa live Certo? Vamos aqui então Pra encerrar nosso programa Já estamos já meia hora Aqui O Facebook só me permite Meia hora De comentário Com vocês Ó Não tá terminando Já estamos terminando Tá Ah outra coisa Aqui ó Só pra antes De terminar Nossa live Lembrando ó Pessoal que tá em Leme São Paulo Tá Tá já Garantido ó Dia 23º Encontro Nacional De motociclistas Em Leme São Paulo Dia 30 e 31 de outubro E 1º de novembro Deste ano Então o pessoal de São Paulo Aí Lá do João Dória Tá fazendo tratamento Com ozônio E tá já Vou falar essas coisas Vou deixar assim Opa Que ele ficar quieto Garoto ozônio São Dória Meu Deus E aqui ó No Rio Grande do Sul Tá O Dudu Lactose Eduardo Leite Eduardo Mil Que sei lá Que é o nome desse maluco Aqui ó Pessoal do Rio Grande do Sul Fica antenado Sexto Moto Rock Condor Dia 13 14 e 15 de novembro Tá De 2020 Tá Vai ser na BR 158 Tá Não vai ser na cidade Afastado um pouco Né Certo Nosso amigo Rogério Nau Forte abraço aí Pessoal Povo de Condor Perto do Panambi A entrada é 20 reais Vai ter área de campo Vai ter troca Mas olha Tem um monte de coisa É bacana Tá São os dois eventos Que tá confirmado O pessoal tá confirmando Por causa que é perto Das eleições Né E pra terminar aqui Pessoal Vai uma mensagem Uma frase motivacional do dia Do nosso amigo Confúcio Sim Confúcio Ó Não são as ervas más Que afogam a boa semente Sim a negligência do lavrador Ha 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 Diretazinha aí Vou ficar quieto Ó Vou repetir Não são as ervas más Que afogam a boa semente E sim a negligência De quem planta Então cuidado Com o que tu planta aí Tá Pode se arrepender De muitas coisas Certo Então aí foi um Foi um dia da rally Um programa da rally Desse Pra que tenham gostado Deixa aí seus comentários No canal aí Certo E vamos fazer o seguinte Vamos Certo Vamos deixar um forte abraço A todos Uma excelente quinta-feira Um bom dia de trabalho Pra quem tá em casa Tem um bom dia aí Com a família Muita luz Muita paz No dia de hoje Certo Tá Eu vou deixar aí Então não se esqueça De olhar No site da rádio Tá Os links Da Da história Da Harley Davidson Pra quem tá começando aí É excelente ver a história Da Harley Davidson Tem a ver com diversão Tem a ver com desafio Tem a ver com quem gosta De correr Tá Tem a ver com velocidade Quem gosta de De Coisa de De aventura Tá A Harley Davidson Tem tudo isso aí Contradição Né Superar as dificuldades Tá Esse documentário É uma aula Pra tu superar Muitas coisas na vida Certo Espero que vocês gostem Forte abraço aqui do gringo Locutor da Harley Davidson Web Rádio A Rádio Motociclistas E até amanhã Às 7 horas da manhã Forte abraço a todos